Senhoras e senhores, chegaram mais equipamentos que eu tava esperando, estou empolgado e vindo aqui mostrar pra vocês, olha só. Primeiramente esse aqui, que vai ter um vídeo só pra ele, mas eu já vou mostrar aqui o que que é essa maravilhazinha que não tá no título do vídeo, que nada disso é uma coisa bem especial, é uma coisa que vai, não é um acessório que eu dependo dele, mas é um acessório que dá mais possibilidades, né, pra nos criativos aí, principalmente nos ensaios de moda, nos retratos, vai ser bem útil e é aquele tipo de coisa que o cliente olha assim, ó, que bacana e tudo mais. Ele, achei o acabamento dele nas fotos super bacana, super massa, vamos ver se condiz com o que foi ofertado, não é mesmo? Vamos deixar isso aqui de lado, vamos abrir esse bebezinho aqui, uma caixinha branca, tem escrito 100 milímetros, outros, hum, olha só, vamos tirar aqui o plastiquinho sem arranhar, uma caixinha bem Apple vibes, né, bem bonitinho, bem legal, ah, temos aqui uma outra embalagem aqui dentro, veja só, um estojinho todo bonitinho com um espaço de porta-cartão, de alguma identificação sua, um velcro, e vamos ver o que é que vai sair daqui, olha só, olha só, vou fazer até assim pra ficar legal no vídeo, olha só, está aqui embalado, e a bruxaria, sim, meus queridos, super bacana isso daqui, é um prisma de 100 milímetros, que ele já tem essa pegada aqui de handheld, né, essa garra aqui que vocês podem ver, bem bacana, um dos lados dele é convexo, né, ele é pra fora, e o outro lado é reto, então você vai colocar na frente da lente dessa forma, né, a maioria das minhas lentes é 77 milímetros, 82 milímetros de diâmetro, esse aqui eu peguei de 100 milímetros justamente pra ser o que passa do diâmetro da lente, super bacana, veio aqui com a flanelinha toda legal, isso aqui dá efeitos nas fotos como essas aqui que vocês vão ver agora. Top demais, vou deixar o link disso aqui, aqui embaixo, tá, também, mas vai ter um vídeo, provavelmente, de eu usando isso daqui com resultados de fotos minhas, então já se inscreve e ativa o sininho se você quiser ver eu utilizando isso aqui em ação. Agora com o nosso protagonista do dia, isso aqui era o que eu tava esperando muito, 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 é o que eu já vejo muita gente utilizando por aí, e eu queria ter um desse, isso aqui é uma peça, um modificador de luz bem especial, que dá vários efeitos especiais aí de fato para as suas fotos ou vídeos, né, porque dá pra usar também pra vídeo. Vamos abrir. Lembrando que o link disso aqui também vai estar na descrição do vídeo. Existem infinitos modelos, tá, então eu vou colocar alguns deles e vou deixar sinalizado qual que é o meu, pra você que tiver interesse de comprar o mesmo que eu. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui vai saindo a embalagem da transportadora, e agora chegamos aqui na caixa do produto, que já tem alguns adesivos aqui, mas é isto, senhoras e senhores. Essa belezinha aqui é o que a gente chama de snoot focal, ou focalizador óptico, como você queira chamar. Nessa beleza aqui, ele é um snoot, e não é como aqueles snoots simples, que você só coloca no seu flash, no seu LED, e ele vai afunilar a saída de luz pra ficar um ponto, né, um spotzinho, uma forma circular. Eu já tenho um desse, e eu usei inclusive nessa foto aqui, dessa campanha que eu fiz com o Whindersson, se liga aí. Aquele outro modelo já dá um resultado show de bola, mas esse aqui é bem mais completo, porque ele vai ter várias formas geométricas, que já vem algumas com ele no pacote, mas você pode comprar outras por fora, pra você modificar os formatos de saída da luz. Vamos aqui abrir juntos, senhoras e senhores. Temos aqui uma primeira camada de espuma, mais uma camada de espuma com alguns itens. Vamos primeiro pra isso. Nesses itens aqui, vou deixar isso aqui de lado, são justamente as formas que eu falei. Ele vem com essas duas peças aqui, esses dois anéis, que são os anéis de encaixe, onde você vai deixar a forma colocada. Ele tem umas presilhazinhas, que eu vou tirar aqui do plástico uma delas pra vocês verem. Ele vem com essa presilhazinha aqui. Aqui eu vou abrir sem fazer cagada. Pronto. Bem aqui, nesse anel, um dos lados é liso, e o outro lado, ele tem uma presilha. Vamos ver se foca pra vocês verem, onde está assim na frente do meu rosto. Ele tem umas presilhas, que vocês devem estar conseguindo ver, onde ele foca, onde ele prende essas formas circulares, que vai ter de todo tipo. Eu acho que eu comprei um kit que vem umas seis. E aí vão ter umas, por exemplo, que... Deixa eu abrir um aqui mais simples. Pronto. Na verdade foram nove, eu acho que eu comprei. Eu nem sei. Eu comprei um pacote lá, eu vou deixar linkado. Comprei doze! Tem forma de janela, que imita uma janela. Olha só. Quando você colocar isso aqui na ponta, tem umas formas bem geométricas, que dão uma textura, vários, uns mosaicos diferentões, umas listras pra imitar, tipo, a persiana de uma cortina também. Tem muita coisa legal aqui. Vou deixar tudo abertinho assim na mesa preta, deixar todos abertos. Vamos ter luazinha, vamos ter uns arranhões selvagens, uma coisa mais natureza. Vamos ter... Como eu já mostrei a janela, vamos ter muita coisa mesmo. Coisa meio caleidoscópio, assim, sabe? E aí, como eu falei, vem essas duas aqui. Por que duas? Pra agilizar o processo. Enquanto tá com uma lá colocada no flash, você já fala pro seu assistente, ei, cara, já prepara a luazinha, já prepara a janela. Aí ele já deixa colocado na outra, sem ter que tirar a que tá, e aí você tá lá fotografando, ele só vai, pum, tirou uma, pum, entra a outra, e assim o processo todo acontece. Eu vou afastar aqui tudo isso, aqui pro lado, pra gente continuar aqui o nosso unboxing, da nossa... do nosso snoot. E aqui é ele, meus amigos. Temos aqui a peça principal, ver se tem mais alguma coisa aqui na caixa, ou se tem só um isopor aqui no final, é só isso mesmo, tem só mais um isopor. Vou deixar ele aqui de lado, fora do quadro. E aqui está embalado o nosso snoot. Esse aqui é o modelo OT1 Pro 2, que tá aparecendo aí na tela pra você, da... da Sunfo, não sei exatamente como pronuncia, mas é isto. Ele já vem aqui com outros modificadores, a gente tem aqui, por exemplo, três garrinhas, olha só, que protegem a lente, que você abre, e você pode até usar pra bandeirar, né? Se você quiser que o fecho fique menor, fique maior, você vai meio que... que usando a partir disso. Aqui na nossa, na ponta, eu encomendei ele com um mount, aqui no mount dele, encaixa uma lente Canon EF. Vai existir de vários mounts, mas eu pedi o meu com esse mount, porque são as lentes que eu tenho, então eu consigo aproveitar. Daqui a pouco eu vou pegar uma lente, vou pegar um flash pra deixar montado aqui pra vocês verem como é que fica o resultado final disso. Essa belezura aqui, ela serve para fazer fotos como essa que tá aparecendo agora pra você. Então aqui facilmente você pega a forma que você quer projetar, você encaixa aqui nas presilhas, colocou aqui de um lado, colocou do outro, e depois é só entrar com ela aqui no meio. Pronto, olha só, já tá fixado. Eu abro naturalmente essas aqui que são as que impedem a passagem de luz, e eu consigo ver aqui já do outro lado a forma da lente que vai ficar no caso, né? Eu vou pegar um flash meu ali bem fácil pra vocês verem como é que fica o resultado disso, mas é algo muito bacana mesmo. Então estamos aqui com tudo que vamos precisar. Temos aqui um flash, um AD600, que já tem vídeo dele aqui no canal. Temos aqui o nosso snoot, que ele já vai entrar aqui, ele é Mount Bowens, eu já pedi ele no Mount do flash. Já encaixou aqui facilmente, facilmente. E temos aqui uma lente, né? Mero, dá pra usar sem lente? Dá pra usar sem lente, mas aí a forma vai ficar fora de foco. E a graça da história é justamente que você consiga deixar a imagem bem desenhada na parede ou onde você queira projetar. Então aqui facilmente, vamos lá, ela encaixa como uma luva. E aí, eu sugiro você de mudar no foco manual, e aí você, claro, vai disparando e vai ajustando o foco da lente até ficar da forma que você julga interessante. Ok? Você vai movimentar o anel de foco e vai trabalhando a imagem perfeitamente. Tá aqui a lente travada, você vai pegar lá a sua forminha com o desenho que você quer, colocou lá no lugar, procurou aqui o espaço dela, tem um dos lados desse que é mais aberto, então ela fica bem fixada, e aí entra no tripé normalmente. Parece uma geringonça, né? Mas é assim mesmo, senhoras e senhores. Vamos ver aqui, deixar ele aqui mais baixo, tentar ligar o flash, e a modelagem dele fica onde mesmo? Aqui. Obviamente que eu não vou ter iluminação aqui suficiente para fazer isso, porque a lâmpada de modelagem não tem essa potência, mas aqui na frente da lente eu já consigo ver a forma se fazendo também. Tá projetando ali na parede da minha sala, eu já consigo ver alguma coisa acontecendo, fica lindo. Essa versão, eu preciso que vocês entendam o seguinte, essa versão existem várias, Essa aqui é a Pro 2, no caso. Por quê? Porque eles melhoraram nesse modelo a ventilação, o processo de ventilação, porque o flash vai disparando, e como o snoot é fechado, ele ia superaquecendo, então essa questão foi praticamente melhorada e resolvida nessa nova versão aqui. Uma das versões que eu encontrei nas vendas, ela tinha uma limitação que era, você só podia usar o flash até 150 watts de potência, então pra mim que tem um flash de 600 watts como esse, flash de 400 watts, se eu usasse em 1 barra 1, provavelmente ele ia superaquecer, porque não ia estar ventilando muito bem. Enfim, eu não quis arriscar, não quis fazer o teste, então peguei uma peça que me sugere, que me informa, que é mais segura pra os tipos de flash que você vai utilizar. Ai Nero, eu tenho que usar uma lente como essa tua aí, uma série L, uma lente premium na ponta pra poder ter um resultado melhor? Com certeza não, você pode usar qualquer tipo de lente, inclusive nos kits que vendem, tem algumas lentes daquelas baratinhas de marcas genéricas, bem, bem xing-ling, que é só pra utilizar pra isso. Mas aí aumenta, é claro, um pouquinho do valor final do produto que você vai comprar. Como eu já tenho algumas lentes, tem um lente que eu tô fotografando, tem um lente que fica sobressalente, então... Lente que fica sobressalente? Então eu posso utilizar essas minhas lentes que ficam mais ociosas pra esse processo aqui. Mas isso aqui, cara, na moral, isso aqui é uma coisa que eu tava desejando há bastante tempo. E aí, ajustando o foco, você consegue tanto deixar o desenho na parede, o desenho no fundo mais nítido, ele mais visível, a forma lá da janela, a forma da textura, a forma do que quer que seja que você for criar, bem nítida, ou pode deixá-la mais desfocada, mais esfumaçada, mais sutil, mais suave. Enfim, você vai usar da forma que você quiser. Isso aqui é uma ferramenta de criatividade, dar mais possibilidades pra você. Pra você que faz trabalhos, por exemplo, de lookbook no fundo infinito, isso aqui é uma ótima forma de você criar diferentes fundos, diferentes temáticas com um único aparelho, com uma única locação. O seu cliente tem uma verba reduzida, não consegue fazer a produção de um mega cenário, mas você tá lá com o fundo infinito branco, o fundo infinito azul, e você consegue, trocando aqui as formas, criar diferentes historinhas, diferenciar as coleções, diferenciar os produtos dele. Fora que você pode criar muito pra conceito também, usando essas projeções mesmo em cima da pele, desenhando por cima da modelo, da pessoa, do assunto, enfim. Criatividade sem limites é o que eu posso dizer que agora nós temos com esse focalizador óptico ou snoot focal. Adquira um pra você que é muito bacana mesmo. Lembrando que os links estão aqui embaixo e você que é novato nesse canal, já ativa o sininho e é pra você que chegou até aqui já ter deixado o like, né? Por favor. Valeu, fica aí que o próximo vídeo já vai começar. É nóis! E aí E aí E aí